Pronto, meus amigos, agora vamos atravessar ali o rio. Acompanhe o vídeo, você vai se emocionar, você vai ficar com o coração batendo mais forte, porque se não tiver coragem, atravessa não. Vai, tá bem, Lázaro? Não. Daqui a pouco a gente está certo aí, senhora do senhor, daqui a pouco eu volto. Porque, durante o inverno, a travessia é essa. A gente já está com Deus e vem para. Ô, dona Rosa, muito obrigado. A senhora foi a gente também. Ô, Martão. Você ia nadando. Não, nem que eu soubesse, eu não sei, não. Nem que soubesse, tá certo. Eita, tá bem aqui de novo, ó. Vocês disseram que baixaram e, outra vez que eu vim, eu estava caro nas pedras lá? Tá. Olha o que eu tinha. Ou seja, é a vida aqui, o cotidiano dos ribeirinhos. Olha, já inauguraram a Candua Nova. Todo mundo é uma Candua só, né? É, dá. Não, tem que ter certeza. Aqui não é dar ou mais ou menos. É que nem... É a camoa da família queima-lata. Seu Luiz já não atestou duas vezes. Já foi lá e voltou, foi lá e voltou. Isso que agora pode usar. Já posso entrar? Vou de frente pra tu, é? Como é que é? Ele faz. Ele vai aqui, ó? É. Aí vai rimando também. E se esse remo chegasse a quebrar? Porque já está bem aqui, ó. Traga outro, né? É. Pode ter um remo desse. Muito barato. Vamos provenciar, porque um canoeiro sem remo, aí o rio carrega. Aí, Lázaro está feliz. Olha o lado da canoa que ele mesmo fez. Não foi isso, Lázaro? Foi? Botei e foi ferro. Como diz a língua espanhola, é o barquito, né? Você tirou água, mas a água está toda de novo aqui? É, só chegar assim. É. Só para... Só para ir animando, né? Só para ir animando. Isso é horas, e senhores. Isso é horas. Olha aquele lado ali, Renato, esse lado. O barco já está começando, sai de cima. Essa caixa aqui não tem que segurar. Não, mas não cai não. Pode deixar. Senhores e senhoras, até logo. Até mais. Faltarei muito em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Recentemente a gente veio aqui, fomos até lá. Ah, agora você já pega aqui outra rota, né? É. Outra rota. Mas é interessante, é que quanto mais cheio, melhor para remar, eu não consigo acreditar nisso. Quanto mais cheio, melhor para remar. Eu acredito na tradição, na experiência. Eu acredito na trajeção, não era um balanço doido, não é, Dino? Está mais cheio? Sim. Mas já está meio em correnteza, né? Já. Já saí dela já. Como o senhor é otimista. O senhor é muito otimista. Eu estou vendo aqui todo um mar. Ele também tem correnteza, não. Fala, ó. Será que? Ah. É, eu gostei de viajar com o senhor. Aí chama de canoeiro, né? Canoeiro. É. Ó, bem que é o peso da correnteza aqui nesse momento. É só o balanço doido. Ah, você é fraquinho. Mas tem peixe pescado em casa? Tem. Ou cozido? Peixe em geral. Você quer dizer peixe velhinho ou peixe novinho de ontem? É, de ontem. E hoje? É, praticamente já atravessamos já o rio. Mais Eu vou Encher aqui o rio mais Esse desengancha ali de vocês, é? É Previsão de pegar 50kg de peixe hoje Tardinha O Jefferson já fica feliz Até 3 horas da noite Está descamando peixe Não é fácil, viu? Não Difícil você pegar o peixe, né? Você pega Lembra aqui do nosso amigo Edivan, o nordestino Edivan Nostoso Nordestino no canal Edivan Nostoso Nordestino, de Piripiri, Piauí Ainda atravessou aqui com a gente E ficou que nem eu, assim, na ponta dos dedos Mas a vida diz o seguinte Tem horas que é a língua ou o beijo No meio do rio É atravessar Estamos aqui na velocidade de 10km por hora, não é isso? Mais ou menos Mais ou menos, né? A camoa encheu de novo, meus amigos Olha aqui É o cotidiano do nosso povo e da nossa gente Já estamos chegando em terras firmes O que o Pedro Cabral fez quando botou o primeiro pé no Brasil? Alguém sabe? Botou o outro pé, é isso mesmo E ali está, ó Está, ó Está mostrando as cubinas perto Chegamos Aqui é uma canaoba coberta, é? É Aqui é uma caixa que a nossa amiga Regina Fonseca está enviando uma para Cleide Outra para com mais da Fernanda, que eu não sei quem ainda Nauda Nauda, né? E aí vamos lá já entregar Você vai ver no outro vídeo também A gente mostrando a casa da Dinah Entregando também doação que enviaram para ela Deixar muito obrigado E ela deve dizer assim Beleza! E vamos nós Agora vai ser de moto Se eu não estou nem vendo as motos, cadê? Estão ali, lá de cima Ah, mais de cima ali Música 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 Música